Música Santificação 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 Música Música Tu me pedras na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Publica o teu coração O lugar a saco Teus olhos dentro de ti O brilho do Senhor Não se compreende com o mundo não Diante de Deus ninguém se escondar Só em todo tempo, fora ainda é tudo tempo E o dia dos cérebros sempre me abençoa A luz do mundo tem que ter que morrer o que quiser Tão poder também se adiantar Tão poder também se adiantar Tão poder também se adiantar Tão poder de ti a dignidade de escravar Tão poder 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 de escravar Vem aqui forte é o engenhar e orar quando o louco vem Chegue a casa com todas as notificações, se acolhe quem verá o Senhor As promesas voltou e agora quem ficou vai procurar aqueles que recriticou O bastão sumiu, as irmãs também, as crianças que cantavam cantam em Jerusalém Vamos procurar a igreja, alemão do leitura Onde estamos no ambiente, revindo a luta Aleluia, que saiu a bautista, que o mundo não acreditou A igreja, subiu, Jesus voltou Só entra no céu, venha de morrer A igreja, subiu, Jesus voltou A igreja, subiu, Jesus voltou A igreja, subiu, Jesus voltou Só entra no céu, venha de morrer A igreja, subiu, Jesus voltou A igreja, subiu, Jesus voltou Agradeço a todos os meus coches